Olá, o nosso UCP Online de hoje está com a nossa secretária de saúde, Fabiola Reck. Olá, Fabília, tudo bem? Tudo bem, tudo bom? Obrigada pelo convite, né? Sempre legal estar falando um pouquinho. Não, e assim, eu que agradeço, né? Tirar você do seu mínimo tempinho de descanso para estar conosco, mas é muito importante a gente poder pegar informações, informações precisas, importantes, para a gente conseguir cada vez se conduzir melhor para o enfrentamento dessa pandemia. E antes de nós entrarmos, nós estávamos conversando, alinhando alguns aspectos, alguns pontos, só para contextualizar, porque esse material nosso vai para o YouTube, é importante a gente identificar o período em que nós estamos, né? Porque a cada hora é uma surpresa, né, Fabiana? Sim. Então, nós estamos hoje no dia 1º de maio, há quem diga que nós não chegamos nem no pico da pandemia, né, da dita curva, e houve uma orientação, né, uma nota técnica, a partir da Secretaria de Saúde, e eu ia te pedir que clarificasse isso, que nós estendêssemos, que fosse, e aí houve um decreto, né, no município, para uma extensão do isolamento, ou seja, do distanciamento social, né, porque nós ainda estamos vivendo momentos muito difíceis. Você poderia, assim, clarificar para nós essa necessidade da extensão do decreto? Então, na verdade, quando a gente vem propondo algumas medidas, né, de isolamento, você sempre avalia em cima do número de casos, da tal curva que todo mundo fala, né, qual é a curva? A curva está aumentando, está diminuindo, ela está parada? Então, a avaliação sempre é em cima dessa curva, que na verdade é do número de casos que a gente tem, né, ou de óbito, ou de suspeito, ou de confirmado, para você ir avaliando se o número de casos está aumentando muito ou não. A gente também avalia pelo ponto de apoio, que a gente abriu dois pontos de apoio aqui em Petrópolis, que é em Taipava, aí no centro, que dá uma medida ali que são os primeiros atendimentos feitos para quem tem sintomas de síndrome gripal. Então, a gente vai avaliando por ali. Tem muito atendimento? Tem pouco atendimento? Dá para suspender? A gente pode flexibilizar o comércio, né, junto com o prefeito e com as outras secretarias, porque também não é só a saúde envolvida na questão da pandemia. E a gente vai avaliando cada número e aí a gente sugere para o prefeito, né, em cima dos dados que a gente tem, se a gente pode começar a flexibilizar ou se a gente vai segurar um pouco mais a população no isolamento social. E também tem as regras do próprio governador, porque como a gente está inserido dentro do governo, né, do governo estadual, a gente está no estado do Rio de Janeiro, ele também recomenda algumas coisas assim como a Secretaria Estadual de Saúde. E aí se reúne todos esses documentos e todas essas estatísticas para a gente poder avaliar. E aí se achou melhor realmente ampliar esse decreto até o dia 11, a princípio, né, para a gente poder começar a liberar a abertura. Tudo é decidido em função de cenários. Só que esses cenários, né, o cenário que se apresenta, ele é resultado de um comportamento, de uma postura. As pessoas pedem tanto para flexibilizar. Só que o que nós temos visto é, para poder flexibilizar, existe no primeiro momento a necessidade de todos assumirem que precisamos de um período de isolamento para a gente tentar conter esse contágio, né. E assim, até acompanhando na mídia, na nossa mídia local, eu particularmente, eu tenho observado e gostaria que você tenha mais dados, que você contextualizasse isso para nós, eu tenho visto que as pessoas estão relaxando, as pessoas estão caminhando nas ruas, acham que de repente só usar a máscara e aí eu vou para a rua é o suficiente. E aí, na verdade, essa postura talvez esteja até atrapalhando e retardando uma possível flexibilização. É fato que as pessoas... Eu tenho visto mais movimento de carros, é como se não houvesse mais as pessoas, ou então as pessoas não acreditassem que a situação ainda é muito delicada. É, a gente tem, na verdade, a gente teve um momento no início do isolamento social que eu acho que a gente conseguiu fazer com que pelo menos 70% da população permanecesse em casa e quem tivesse que trabalhar usasse a home office, essas outras modalidades de trabalho. De umas duas semanas para cá, a gente vê que realmente aumentou o número de carros andando na cidade. Eu sei que a gente também anda para ir nas unidades de saúde, a gente percebe que tem alguns bairros onde as pessoas vão mais para a rua. E, na verdade, são bairros onde a gente tem o maior número de casos. Se a gente pegar o número de casos que a gente tem, o centro da cidade é o nosso maior número de casos e as pessoas estão lá na rua, na frente dos bancos, na frente de... Lá na... Na Paulo Barbosa, todo mundo pegando ônibus, andando, aquela coisa toda do supermercado. Então, a gente tem uma aglomeração de fato. E a gente tem o bairro de Itaipava, porque a gente tem pessoas que têm casa em Itaipava de outros municípios que vieram para Petrópolis também e que saem de casa. A gente até pergunta lá no controle sanitário por que saem de casa. Ah, porque eu vou dar uma volta, porque as pessoas também não conseguem ficar muito em casa. Só que isso também... Estou de quarentena por algum motivo. E aí eu tenho casa em Petrópolis. Então, eu vou para a quarentena em Petrópolis, mas eu também não sossego dentro de casa. Eu saio na rua. E aí, no primeiro momento, essas pessoas acabaram vindo para Petrópolis, então aumentou o número de casos nesses bairros, que foi Itaipava, Correias e Centro. E quando você anda nesses bairros, normalmente agora, essa semana, e a outra que a gente está acompanhando mais de perto, as pessoas estão todas na rua. Estão na padaria, estão no banco, estão andando na rua, estão no supermercado, estão fazendo caminhada, uma do lado da outra, uma com máscara, a outra sem máscara. Então, estão juntas, ninguém usa máscara. E aí, assim, a gente realmente vê que tem um relaxamento da população nessa questão do isolamento social, que ainda não deveria acontecer. Onde a gente viu que o isolamento social, que a gente acompanha até a nível de Brasil, que relaxou o isolamento social, flexibilizou o comércio e outras lojas, aumentou o número de casos, às vezes, em 30% em três dias. Então, ainda não é o momento, a nossa curva ainda continua tendo muitos casos, ela continua tendo muitos suspeitos, a gente tem confirmação de casos, quase todo dia aumenta cinco, seis casos, e a curva para a gente ainda é ascendente, ela não é nem assim, ela mantém uma reta, vamos dizer, a gente continua tendo um, dois, três casos, não. Aumenta os suspeitos, às vezes aumentam 20, 25 num dia. Então, a gente ainda tem muito que... A gente precisa, pelo menos, semana que vem ficar em casa ainda para poder acompanhar. Isso também, só assim para complementar, está linkado também com a capacidade que todo mundo vem falando, os outros, o secretário estadual, o ministro da saúde, vem falando na questão da capacidade de atendimento também, principalmente em questão de leito de UTI. Isso também faz com que os municípios se organizem para que essa rede de saúde funcione e que ela tenha todos os equipamentos necessários para o atendimento. Então, eu acho que hoje a gente ainda recebeu mais 37 leitos lá, junto com o convênio, com a prefeitura e o hospital Nossa Senhora Aparecida, que está oferecendo mais 37 leitos de UTI para o SUS. Então, isso também vai dar uma retaguarda da gente pensando nessa flexibilização, nesse isolamento social, porque você tem uma rede mais estruturada para o atendimento da população. Essa questão da postura, do comportamento das pessoas, e aí, na medida em que estão saindo os resultados, parece que, como não acontece comigo, parece que não vai chegar a mim. Isso é algo que está muito distante, um caso ou outro. E aí, talvez, a forma, não sei se você poderia contextualizar, parece que algumas pessoas não acreditam que, ah, eu não tenho perfil para pegar a Covid. Acho que, não sei, deve estar faltando um pouco, não sei. Aí, de repente, eu acho importante, às vezes, um choque de informação e chamar atenção, para trazer para a realidade, porque não escolhe pessoas. eu acho que está faltando essa consciência. Então, eu acho que a gente podia até pensar um pouco na questão da faixa etária também que acomete o Covid no Brasil e até no estado do Rio e em alguns municípios também. A gente veio com aquela história de que só pega acima de 60 anos, com comorbidade, e que eram as pessoas mais afetadas, mais sérias. Então, na verdade, o que a gente tem visto é que a população mais afetada é de 30 a 39 anos, que são os adultos jovens, e que esses realmente estão andando na rua, não se preocupam com nada. Se deu para lavar a mão, se deu, ótimo. Se não deu, também tudo bem. Não é o que está preocupado de tirar o sapato quando entra em casa, não está preocupado em usar a máscara para não contaminar nem a pessoa que está do lado dele. Então, assim, é uma geração que a gente vê que tem uma preocupação mais limitada. Como é que eu vou dizer? Não tem uma preocupação realmente com a questão da saúde no coletivo, porque, na verdade, quando eu boto a máscara, eu estou protegendo a mim e a quem está do meu lado também. E o hábito de você lavar a mão, que é uma das medidas de precaução que você tem que estar lidando, nem todo mundo tem esse hábito realmente estruturado. Botei a mão no negócio que eu acho que está suspeito, vou lavar a mão, ou vou aplicar o álcool gel, botei o álcool gel comigo na bolsa, vou me preocupar, eu tenho a mão na maçaneta do carro para entrar, o carro é meu, eu parei ali, mas a gente não sabe se alguém botou a mão na maçaneta naquele momento que eu não estava ali. Então, você tem que entrar no carro e passar o álcool gel. Você vai num lugar que você não está acostumado, encostou em alguma coisa, você tem que passar o álcool gel. Chega em casa, tem que tirar a roupa antes de entrar em casa. ou ir direto para o banheiro, tomar um banho, o sapato tem que ficar do lado de fora. Então, são alguns cuidados que eu acho que a gente ainda tem que estruturar melhor para a população entender que é ela também que tem que ser esse maior cuidado para não contaminar as pessoas quando ela volta para casa. Por isso que ela tem que ter isolamento social, porque imagina se eu tenho um idoso em casa, eu não me preocupo com essas medidas todas quando eu chego em casa. A primeira coisa que eu faço é abraço a minha avó. E aí você não sabe se você não está ali levando, se você não está toda contaminada. Exatamente. E assim, em termos de tratamento, você poderia falar um pouquinho sobre os protocolos de acolhimento e tratamento que nós estamos implementando, atuando aqui em Petrópolis? Acolhimento, você diz, são os pontos de apoio, assim como eu entro no perfil. Isso, isso. Aqui em Petrópolis, a gente logo no início montou um ponto de apoio ali no centro. O que era o ponto de apoio? Se eu tenho algum sintoma respiratório, por exemplo, eu tenho tosse, eu tenho coriza, eu tenho febre, estou com uma dificuldade de respirar, em vez de eu procurar uma unidade de urgência, porque aqui em Petrópolis, nem como em nenhum lugar do mundo, as outras doenças pararam. As pessoas continuam tendo infarto, continuam tendo as outras doenças clínicas que também levam ao uso de uma UTI, de um leito de internação. Então, para não misturar essa população toda no atendimento, a gente fez os pontos de apoio, porque ali eu só atendo síndrome respiratória. Essa pessoa, ela é feita ali um rastreio, você pode, inclusive, pedir exame ali, a equipe que fica ali, é uma equipe que tem um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, trabalha 24 horas, e eles fazem todo esse acolhimento da população. Então, a população chega ali, passa por essa triagem, por essa consulta, se a gente vê que ela precisa colher um suave, é orientado a colher um suave. Se a gente não, se tiver que fazer um teste rápido ali dentro da UPA, ali no ponto de apoio, a gente faz o teste rápido para poder fazer o diagnóstico. Só que assim, o suave e o teste rápido, eles têm um critério para ser feito. Como a gente não faz em massa, fazer de todo mundo da população, para saber se é positivo ou se é negativo, a gente tem um critério para fazer com pacientes que têm de sintomas moderados a grave, para fazer o suave. O teste rápido só pode ser feito a partir do oitavo ou décimo dia de sintoma, porque antes ele pode dizer que você ainda não tem anticorpo, porque o teste rápido detecta anticorpo, e não o vírus. O vírus é o suave que você faz nasal. E para fazer suave nasal, também tem que ter pelo menos de três a quatro dias de sintoma, senão ele também vai dar negativo e a pessoa está positiva, mas ela ainda não consegue detectar. Então, tem alguns critérios também para esse acolhimento. Mas ele passa por esse acolhimento e se ele tiver que ser internado, ele é encaminhado para o nosso hospital de referência, que é o Hospital Nelson Saer, que a gente esvaziou o hospital inteiro. Ele tem 69 leitos de clínica médica e tem 13 de UTI. São 10 de UTI mesmo e 3 de unidade intermediária. E é uma referência para a gente poder estar lidando com os pacientes. Eles passam para fazer uma tomografia numa parceria com o Hospital Santa Tereza para poder avaliar a questão do pulmão e aí a gente faz a internação. A nossa maioria dos pacientes avaliados de apoio, na verdade, eles foram encaminhados para casa para fazer quarentena. São sintomas leves, às vezes um pouco moderados, mas que os pacientes podem ficar em casa em acompanhamento. Quando eles recebem o diagnóstico de confirmado pelo suave, que é feito lá no LAR100, então no Laboratório da Secretaria Estadual, a gente passa a monitorar esse caso todo dia. Então, alguém da vigilância epidemiológica liga para a pessoa para saber como ela vem evoluindo. E a orientação é que, se ela agrave o quadro, passe a ter sintoma respiratório mais grave, que ela volte ao ponto de apoio para ela poder ser internada. É mais ou menos isso que funciona a rede. Ok. E nós estávamos falando também, antes de entrar, sobre a questão do rastreamento de contato. Como está se dando esse monitoramento para que se possa também reduzir ao máximo a contaminação na medida em que a gente... Uma das coisas mais importantes é a consciência de que, de repente, às vezes eu sou portadora, de repente estou achando que estou com uma gripinha e, de repente, é COVID, ou não sou portadora, para tentar a gente ter o mínimo de contato um com o outro. Como é que está se dando dentro do município esse rastreamento? Na verdade, quando a gente passa a ter transmissão comunitária, que é como a gente tem agora, que a gente chama que a gente não pode dizer assim eu peguei, por exemplo, eu peguei, sei lá, do meu marido que foi trabalhar e trouxe a doença para dentro de casa e contaminou eu e minha filha. A gente não pode mais dizer de onde vem a contaminação. Então, o que a gente faz é fazer o rastreamento após a confirmação do caso e no domicílio. Então, assim, eu não vou no trabalho da pessoa, eu vou no domicílio, ver se tem alguém com mais algum sintoma, se tem alguém que eu tenho que ficar rastreando porque ela é grupo de risco e aí esse rastreamento é feito no domicílio do caso confirmado. Quando a infecção ela era grau zero, no plano lá de contingência, aí sim, eu tenho o caso confirmado e eu teria que rastrear nos casos em volta para poder ver porque você estava lidando ali com uma infecção focal. Aquela pessoa teve sintoma e o resultado deu positivo. Quando ela é comunitária ela já está espalhada e você não sabe mais de onde vem a contaminação. Então, a gente só fica fazendo a vigilância epidemiológica das pessoas que são confirmadas e que estão em domicílio. Tupiola, desse período todo que nós estamos desde a constatação da pandemia chegando ao Brasil e os primeiros casos em Petrópolis, no teu dia a dia você, alguma prática, algo que você observou que você reputa como crucial, crucial e eficaz para a gente tentar dirimir isso ao máximo, esse problema que a gente está vivendo hoje. Algo que você identifica assim, meu Deus, se todo mundo fizesse isso ou, nossa, vamos implementar isso e a médio prazo, médio prazo, a gente vai conseguir resolver a questão. Tem algo que te chama a atenção que é crucial? Olha, eu acho assim, a questão do, eu não digo nem propriamente do isolamento social, que é você ficar lá na sua casa e não sair mais, mas o que eu acho que mais me chama a atenção é as pessoas não acreditarem que elas vão pra rua, sei lá, vão na farmácia e que eu fico perto de uma outra pessoa a menos de um metro, entendeu? Com tudo que já se diga da transmissibilidade, que ela é respiratória, que se você pegar seu celular e falar muito de perto você vai ver que fica ali gotícula no celular e que essa gotícula cai no chão, que essa gotícula vai na outra pessoa, então como eu ainda posso ir numa fila ou em algum lugar e ficar perto de uma pessoa a menos de, sei lá, de 50 metros sem estar usando uma máscara, sem ter alguma prevenção, alguma precaução pra que eu não contamine essa pessoa porque eu posso ser um COVID positivo assintomático, como é que eu vou dizer se eu não tive ou se eu não tenho ou se eu não tô? não tem como dizer isso também, porque tem muitas pessoas que não vão ter sintoma nenhuma, vão ter pessoas que é igual o presidente falou, é uma gripezinha, é fato, mas nem todo mundo é uma gripezinha, nem todo mundo é assintomático, tem um 30% das pessoas, elas vão ter sintoma mesmo, pelo menos 4, 5 sintomas, vão precisar ser internadas, então a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar, então às vezes quando eu vou na rua ou passo de carro e vejo as pessoas aglomeradas, às vezes sentada, esses dias eu fui pro Quitandinha, tem esses banquinhos que botam assim perto da beira do rio, tinha ali três senhorzinhos jogando carta de manhã que eu até entendo que tem que no sol, tem que, nesse momento até tem que ficar em casa, mas sei lá, saiu, aí senta ali um do ladinho do outro, ninguém de máscara, eles são grupos de risco, não poderiam nem estar tão perto e estão ali assim, pensando, acho que a doença, sei lá, está lá no Rio de Janeiro, não está em Petrópolis, então isso chama muita atenção. Outra coisa que eu acho que ainda chama muita atenção também é como que a gente vai fazer para funcionar daqui para frente, porque esse isolamento, na verdade, enquanto a gente não tiver uma vacina eficiente para poder estar vacinando a população, a gente não sabe se o vírus vai ter mutação, que isso também ainda é uma coisa que não tem, um estudo muito claro, a gente não sabe se as pessoas vão pegar duas vezes, isso tudo não se sabe, então a questão do afastamento entre as pessoas, a gente mesmo depois que a curva baixar, que suspender os atendimentos, algumas medidas de controle ainda vão precisar ser feitas, até comprar uma roupa, e ir no salão de beleza, tudo você vai ter que ter uma regra diferente das regras que a gente tinha até então, até você poder ter uma vacina de fato e aí eu vacinar igual o HN1 que a gente, o influenza, que a gente agora vacina a população, pelo menos aqueles que são os mais vulneráveis todo ano, desde que a gente teve aquele surto de H1N1 lá em 2009, depois daquilo, todo ano se vacina as pessoas, todo ano as cepas dos vírus, elas mudam, então todo ano é vacina nova, por isso você tem que tomar todo ano, então enquanto isso não acontecer, a gente vai ter que estar preocupado ainda no supermercado, imagina aí num show onde as pessoas todas iam, se aglomeravam lá na frente daquelas grades, uma em cima da outra, como é que vai ser isso daqui para frente, se você não tem a população inteira ainda que teve a doença, porque o que vai acontecer? Todo mundo vai ter COVID, isso é fato, enquanto não tiver vacina, então pode ser que aqui em Petrópolis, sei lá, 300 mil pessoas vão ter COVID no decorrer de um ano até sair a vacina e eu não sei em que época que eu vou ter, se eu vou ter agora, se eu vou ter no mês que vem, se eu vou ter em dezembro, a gente não sabe porque isso também e a população inteira é suscetível, a gente não tem, só quem teve a doença teoricamente tem antiporpo, o resto ninguém tem, ninguém tem, porque é uma doença nova, é uma doença que ela não existia, então todo mundo, desde um recém-nascido ou idoso de 100 anos, todo mundo é suscetível, então isso é uma coisa que você tem que ficar preocupada com a transmissibilidade, então acho que assim, a vida vai mudar muito daqui para frente, igual, por exemplo, eu vou numa loja, vou experimentar uma roupa, como é que vai ficar essa roupa depois se eu não levar? Ela vai passar o ferro, ela vai voltar para o cabide, ela vai ficar no sol, o que é que vai se fazer com essa roupa? eu não vou mais deixar as pessoas experimentarem roupa, quando ela entrar na loja, vai fazer igual a minha irmã mora no Chile, lá tem, hoje ela estava me falando, você entra no supermercado, tem lá um, tipo aquele negócio que você bota o pé para poder fazer unha, você tem que passar seu pé ali para passar no supermercado, que deve ser uma solução de hipoclorito, acho eu, para poder esterilizar o sapato para você entrar no supermercado, e aí quando você entra no supermercado ainda passa um álcool gel na sua mão, porque é para quando você botar a mão nos produtos, a sua mão está esterilizada, então assim, são medidas que quando você ia imaginar que você ia no supermercado para ir mexer no tomate, você tinha que ter passado o álcool gel na sua mão, então assim, são coisas que vai mudar muito daqui para frente ainda, e a gente vai ter que estar lidando com essa diferença, com esse novo jeito de ser, né? Disciplinados, disciplinados e com postura cívica, cidadão, porque a gente tem que pensar não só em nós, mas pensar no outro, né? É, a gente vê, por exemplo, o uso da máscara também, a gente pega, vamos pensar no Japão, né? Que lá tem o hábito de usar máscara quando a pessoa tem uma síndrome respiratória, a gente não visse em nenhum lugar do mundo, mas era porque, ele não estava usando porque ele estava com medo de espirrar, não, ele estava usando porque se ele espirrar ele não contamina outra pessoa, então assim, é uma cultura diferente, preocupada com outro, né? Sei lá, com outro olhar diferente nessa questão de transmissibilidade que a gente nunca teve, então tudo vai ter que ser pensado daqui pra frente enquanto não tiver vacina, enquanto a população inteira não tiver, não tiver tido covid, né? Não tiver tido coronavírus, isso tudo é uma mudança que a gente vai ter que pensar daqui pra frente. É, uma boa reflexão, Fabiola. A população devia pensar na reflexão disso tudo, é porque eu acho que a televisão também passa tanto dado ruim, quem morreu, quem ficou doente, mas ninguém faz uma reflexão dos hábitos das pessoas, como é que é meu hábito de vida, como é que eu cuido do meu sapato, da minha roupa, da minha mão, onde eu boto a mão durante o dia, quem pensa nisso? Ninguém pensa, a gente vai ter que pensar daqui pra frente. É, exato. Nós estávamos discutindo exatamente essa questão, começa por uma grande mudança da hierarquia de valores, que a gente começa a descobrir também que consegue viver com tão... Ao estarmos isolados, muitos isolados, a gente começa a descobrir na perspectiva de consumo, nas relações, nas comunicações, não é só uma questão econômica e uma questão de saúde, de saúde física, de integridade física. Tem a ver com saúde mental, com hábitos culturais, postura, e mais, eu acho que tem muito a ver com essa coisa da empatia, do colocar-se no lugar do outro e pensar que a minha integridade depende da integridade do outro. Então, cuidar-se uns dos outros, né? Então, o individualismo, pra eu poder hoje sobreviver, eu tenho que parar de ser um bigóide, né? Eu tenho que olhar no entorno. Sim, no coletivo, no entorno. Na minha família mesmo, quem fica preocupado se vai trazer alguma coisa de fora pra família? Isso que a gente está falando agora de Covid. E as doenças sexualmente transmissíveis, e as outras doenças todas que a gente sempre teve. Só que ninguém morria com tanta... Do jeito que morre hoje por conta do Covid. Então, eu acho que é uma maneira de você refletir toda a sua vida, todo o seu jeito de lidar com o teu companheiro, com os teus filhos. É uma reflexão mesmo que vai ter que fazer daqui pra frente. Toda, com certeza. Certamente. Não seremos mais os mesmos. É verdade. Pelo menos na questão pessoal e de lidar com o dia a dia da gente, não seremos mais os mesmos. Isso é fato. Fabíola, muito obrigada. Olha, que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine vocês nessa trajetória. Vocês já aí que estão na linha de frente, né? E torcer pra que a gente termine isso o mais breve possível. Isso, com certeza. Obrigada. Se precisar mais de alguma coisa, sempre que puder conversar, a gente está aqui pra ajudar a informar a população. Certamente. Obrigada. Obrigada, viu, Cátia? Amém. Um beijo grande. Obrigada, viu? O nosso CP online de hoje se encerra. Desejando a vocês serenidade, paz, fiquem em casa, fiquem em paz, fiquem bem. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.